Bom, gente, bora, 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 bora continuar nossa novelinha do julgamento. Isso aqui, pior que isso aqui me lembra um pouquinho, né, o plot de um dorama aí, velho. Bem legal, que eu achei recente, que é o Vincenzo. É um cara da máfia, é um ex-cara da máfia, mano, olha as ideias, cara, os coreanos estão ficando doidos já também. Um cara, um ex-membro da máfia italiana, ele é coreano, ele cresceu na Itália, ex-membro lá, cargo muito alto da máfia italiana, que vai pra Coreia. Só que ele manja das advocacias, mas não pode exercer a profissão na Coreia, né, aí pega ajuda de outras pessoas lá. Mas aí, tipo assim, como ele é um ex-máfia lá, aí, né, achei que o cara ia me dar um abraço. Aí, tipo, ele resolve umas paradas de um jeito meio mafioso, né. Aí, aqui, a gente tem uma ligação, mais ou menos, com o Yakuza, né. E... só que também, agora, ele era advogado, mas não tá exercendo mais advocacia, no caso, né. Aí, tipo, tem uns paralelos aí, véi. Não gostou do ZZZ? Cara, eu não curti muito, não, mano. Não curti muito, não. Achei meio bagunça, a menina, menina, menina. Não abri a live no YouTube, não, Nath. Eu não curti muito, não. Sei lá. Hoje eu não tava muito na vibezinha do jogo, sei lá. Ah, esse Vincenz aí é muito da hora, véi. Ah, a vida tá cheia. Depois eu faço amizade com você aí, véi. Mas esse Vincenz, ó, Vincenz, ó, é muito, muito bom. Pô, agora entrei pra era dos doramas coreanos, véi. Já era, véi. Aí, achei aquele jogo, jogo da morte também. Aliás, vocês sabem, podem me indicar mais, doramas não sabem pegar. Tipo assim, não de romance, mas tem essas coisas mais viajadas aí, tá vendo? Misturação, ou fantasia, maluquice. Que nem Yakuza, tá ligado? Tá bom, mano. Cara, eu acho que o futuro do entretenimento tá na Ásia mesmo, véi. Não tem como não, cara. Então, ontem... Tipo, os caras têm uns enredos muito bons, né? E, cara, eu comprovei isso ontem que eu assisti depois um episódio de uma série. Eu acho que, sério, véi. Eu acho que é top 3 das piores séries que eu já vi na vida. Black Knight? Cara, será que é um que eu coloquei na playlist? Fala mais ou menos aí do que se trata. Mano, sério, véi. Sério, cara. Não dá mais não, véi. O ocidente vai perder feio pra Ásia. Cara, eu nem sei se eu falo, mano. Que aí daqui... Vocês estão ligados, né? Quando eu começo... Tá, vai. Vou falar mais ou menos. Cara, mas sério, véi. Esse episódio, véi. Dessa semana... Eu só vou falar, o episódio dessa semana foi muito ruim. Lixo mesmo, assim, supremo. E deu vontade de até escrever no Twitter, véi. Eu acho que paródia pornô deve ter um enredo melhor, cara. Sério, véi. Nossa, cara. Vocês conseguem adivinhar qual que é? Tá saindo semanalmente. Tá fácil, tá fácil. Ah, esse aqui também dá música, né? A gente conseguiu disco. Mas não tem dinheiro pra gastar, véi. Tipo de presente... Tá, do vinil lá, né? Ok. Vou gastar sete mil aqui também? Eu não vou gastar agora não. Não, pera aí. Quanto que eu tenho dinheiro? Só treze mil? Eu tô muito pobre. Ih, não posso cagar. Mas... Tá. A série é o Diacolite lá. Eu tô assistindo ainda, cara. Na esperança, sei lá, véi. Pelo menos o episódio 5 teve umas lutinhas legais. Esse episódio... Teve uma cena bem legal. Foi de um do... Um padawan lá, rebatendo umas flechas lá. Que eu achei maneiro demais. A coreografia e tal. Mas foi a única coisa, véi. E o resto, véi. Você pode embrulhar o episódio inteiro e jogar no lixo, cara. Mano, que série ruim. Caralho, véi. Mano, pior que eu não sei por que que eu assisto, véi. Pior que eu tô... Eu acho que eu caí no bait, mano. O bagulho é tão ruim. Tão ruim. Você quer ver, tipo, se... Se eles vão conseguir superar no próximo episódio. Ser tão ruim. Você fala, não. Próximo episódio vai ser pior que esse? Duvido. Eu vou assistir. E, cara, eles conseguem, mano. Eles conseguem, véi. Impressionante, cara. Nossa, cara. Eu acho que sério, véi. Top 3 das piores séries que eu já vi na vida, mano. Que série ruim, cara. Que série ruim. Não dá pra acreditar que a mesma empresa que faz o Mandaloriano, Temporada 1 e 2. Fez o Endor. Muito foda. E a Da Soca, véi. Da Soca... Dá umas nhanhã ali no meio, mas... No geral, a série Da Soca eu gostei bastante, véi. Aí teve o Boba Fett, lixo também. E Obi-Wan. Mas essa, cara... Essa conseguiu superar e muito as outras duas. O Obi-Wan e o Boba Fett. É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Nossa. Dá até um negócio ruim, véi. Eu acho que é essa a estratégia, véi. O bagulho é tão ruim que eu tô viciado agora. Deixa eu ver. É o pai. É o pai. Eu já vi o Yagami. Eu já vi o Eagami. É muito tempo, cara. Tá bom. O que é isso? Você não pode me dar um cara. Eu não posso te dar dinheiro, né? Ah, é... É só um pai, né? Você está me agradecendo por aqui? Bem, é mesmo, né? Como é o Kaito? Você está bem? Você está bem? Eu estou bem. Eu não sei se você não morrer, eu não sei se você não morrer. Eu não sei se você não morrer. É isso que eu sou. Eu não tenho a vida, né? Ele nunca foi doido de mim. Ele nunca foi muito feliz para mim. Você não pensou a ser mais profundo. Ah, o que você está fazendo com você? Você pode estar bem, então. Eu também acho que o Kaito é meu irmão. Eu não sei se você não está façando essa coisa. Eu não sei se você não tem que ir para um cara e para a vida. Eu também não sei se você não está. E aí Eu quero saber o lugar. Eu quero saber o que eu quero saber. Mas você... Os companheiros... Você sabe que está muito bem. Você sabe? Não, não. Eu só quero falar. Você tem o Zenecon de Kajihira Group? Não, eu não sei. Eu sou o Kajihira. E eu não sei. E o Kajihira é o que está sendo o Kajihira Group. E o Kajihira Group, o KJ Art, é o que está sendo o KJ Art. E o Bíblia é o que está sendo o KJ Art. E o KJ Art, é o que está sendo o KJ Art. E o KJ Art, é o KJ Art. Não, não sei. Eu sei. Eu estou muito bem. Agora, você vai para o emprego de lá. Eu vou para o emprego de lá. Eu vou para o emprego de lá. Claro, claro. O que você está falando? 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 É isso aí. Então, você está falando sobre isso? Não, eu não tenho que ir para o lugar. Não, eu não tenho que ir para o lugar. É isso aí. É isso aí. Então, se você está falando sobre o lugar do drone? Hum... Talvez também. Entendido. Eu também vou para o KJ. Porque o... Qual que é o que ele jogou? Antes do... Do esquadrão suicídio lá? Não, não era... Como que é o nome, velho? Meu Deus. Era Gotham Knight? Gotham Knight parece mal o nome do jogo. Tem o Arkham City. Arkham Knight. Acho que é isso mesmo. O Gotham Knight, cara. Eu achei maneiro, velho. Tá ligado? A galera achou uma bosta, tá ligado? Mas é porque eu joguei co-opzinho lá com o Zaza e achei... Foi legal. Foi divertido até. O jogo também. Assim, parece que ele jogando solo ia ser meio pai, tá ligado? Eu não sei, cara. Eu não sei se esse esquadrão suicídio... Tipo, ele pode ser bem ruim. Mas, às vezes, tipo assim, ele pode ser tão ruim, tão ruim, que aí fica legal. A gente vai começar a zoar o jogo lá, vai jogar co-op, sabe? E, às vezes, acontece isso, né? Uns jogos ficam divertidos tão ruim, que é que a gente se diverte porque ele é muito ruim. Acho que é isso. Por isso que eu assisto essas séries ruins, velho. Gosto que é tão ruim que a diversão é ver, cara... Será que consegue piorar? Por isso que aparece muito jogo esquisito aqui na live, né? Mas valeu aí quem tá indicando o Tokyo Vice, como que é? Ai-jin, série live action. Cara, eu tô entrando nesse mundo aí de drama coreano agora, velho. E, mano... Eu vou falar pra vocês, velho. Até agora eu não vi nenhum ruim... Assim, eu não tô indo muito pra esses do... Mais pra romance. Tô indo pra esses mais viajados aí, né? E, rapaz... Tá bom, mano. Tem, tipo, um monte de plot da hora, né? Saudade de ver um enredo legal, tá ligado? Não dá não, mano. Acho que já era sério ocidental pra mim... Já deu mesmo, velho. Caramba, tristeza dá pra eu, velho. Eu vi até vocês falando The Boys. Eu comecei a achar essa quarta temporada, mas... A contra gosto. Eu nem queria ver mais, velho. Sinceramente. No final da terceira temporada lá, eu achei eles tão covardes, velho. Mas tão covardes com aquele final, velho. Eu falei, ah... Nem quero ver. Já tão esticando demais o bagulho. Isso aí que eu vi um diretor falando, acho que é daquele Alquimia das Almas lá. Ah, por que que não tem, né? Uma nova temporada, já que fez um sucesso estrondoso o bagulho. Ele falou, ah, cara. Era aquilo que eu queria. Contar a história. Aquilo, pá. Acabou. É nóis. E eu vi que tem muito isso, né? As histórias são fechadinhas. Não fica esticando muito além do necessário, né? Que é uma prática muito recorrente no ocidente, né? E, pô... Eu tô ligado. É difícil, né? Às vezes, pô... Grana entrando... Você fala, pô... É bacana, né? Fazer mais e tal. Às vezes, pô... Esse Alquimia das Almas... Caralho, eu queria ver mais até. Mas entenda. Eu acho que esse que é o problema também de muitas séries, né? Vocês lembram The Walking Dead, velho? Porra... The Walking Dead foi um fenômeno foda. Depois ninguém aguentava mais, né? Aposto que... A minoria da minoria aqui deve ter visto todas as temporais. Eu não vi, tá ligado? Ninguém mais aguentava, né? Ó, porra... É Kaito. Você chegou em KJ Art. Ah, é verdade. O Kaito, onde está agora? Para KJ Art. Veja. Que... Assisão de procura. Aí, esse The Boys aí, cara, porra... Quando começa o plot do Hewitt lá, o Luiz Estrela da vontade de arranhar, velho. Só passar pra frente, velho. Sério. Nossa senhora, não aguento mais o Hewitt, velho. Meu Deus, cara. Muito chato. Que personagem. Muito chato, cara! A camisa como um sinalizador Esse Kaita aí, né? Ai, ai O que que tá acontecendo ali, velho? Na janela Ah, massagem, pô Você espera que tá fazendo a massagem nos ombros dela Ela não parece que tá gostando muito, então, né? Olha lá Porra, mano Vai cair a meter Tem um gato meando aqui do meu lado, né? Esse é um funcionário da cafeteria de gatos Tem que procurar o Kaita Não, o Kaita tá ligado, velho Tá tudo gato meando do meu lado aqui, velho, eu acho Aqui, ó Gatinho Olha, um gato Gato perdido Toda investigação dessa tem um gato pra tu achar, sério? Cara, o que que será que tá pegando ali? Esse aí definitivamente não é o Kaita Como esses dois foram parar lá em cima? Foda Bom, minha esperança É o House of the Dragon lá, né? Que eu não comecei a achar ainda Tô esperando juntar mais episódios Porque da outra temporada Primeiro eu achei muito foda Aí acabava o episódio Aí tinha que esperar uma semana Eu ficava doido, velho Tô deixando juntar aí um pouquinho, né? Tô deixando, tô deixando Falando em samurai, qual que era aquela série? O Shogun, né? Nossa Essa série eu pensei que ia ser mó top, tá ligado? Chegou ali Sei lá qual episódio O bagulho Vou falar assim Dorama Mas Como se fosse pejorativo Já que tô gostando bastante de Dorama Mas pô Mas virou uma novelinha mesmo Achei que o bagulho ia ser mó épico, velho Esse cara comparando com o Game of Thrones Assim Tipo Dessas guerras políticas Nossa O bagulho é tão fraco, velho Nossa Que série fraca, cara Meu Deus Tô com o Gawa lá Pelo amor de Deus, mano Maior bundão, velho Não pode, tá O cara Faz Tentar parecer Maior estrategista Do mundo lá E, cara Pra mim Passa de um bundão Que Só ferra com os outros lá, tá ligado Pra ficar de boa Pra, tipo Faz parte do Grande plano dele, tá ligado Nossa Achei muito ruim Ai, ai É o House of the Dragon O House of the Dragon, né Acho que eu sempre coloco esse D Porque eu sou Mas É a minha esperança Vou deixar eu juntar o episódiozinho Agora eu tô Tô me virando aí Pros Dorama da vida, velho É Shogun Eu Porra Achei que ia ser Nossa Os primeiros episódios Parecia muito foda Mas depois virou Assim Mais uma vez Não fala que Dorama é ruim Porque eu tô gostando bastante Mas porra Caramba O bagulho Virou um Doraminha No sentido ruim Da coisa De arrastado Assim De paia Ah, por que que eu entrei aqui? Cara, acho que eu não vi O último episódio Do Shogun, cara Eu tenho a sensação Que eu vi Mas acho que eu não vi Acho que eu não vi O último episódio Já tava tão pai Que eu acho que eu esqueci De ver, velho Na verdade Virou novelinha mesmo Shogun Essa Acho que Essa série Me decepcionou demais Eu achei Que ia ser Foda Pra caralho Nossa senhora Pegaram o puta Do ator Foda Lá e E o cara Mó Bundão Estratégia De tudo Porcareta Tem que assistir O Got Pra assistir House of Dragons Não Que é antes Magnatas do Krim Cara, eu tô pra assistir Esse aí, velho Esse magnata do Krim Acho que parece legal Tô pra assistir, velho Você acha top? Recomenda? Recomenda? Coloquei na lista lá E ainda não vi, não Ó, tem Los Polos, né, mano? Los Polos Ó É, o cara tá na massagem Ali ainda, velho Tá, vamos usar o drone Vamos ver se eu escolhi Vou Cara Cara, esse jogo é de 2018, né? O drone nem tava tão popular assim ainda Apesar de, sei lá, 2013, 2014, né? Ver uma vista acima da Cara, eu tenho que jogar o Sleeping Dogs, cara? Eu cheguei a comprar ele numa promoção Eu acho que eu comprei ele numa promoção Só tem que botar uma legendinha nele, velho Você acredita que eu nunca joguei, velho? Sleeping Dogs? Não Minto Acho que eu testei uma vez uma versão pirata dele Mas joguei pouco Só um pouquinho, assim A gente procurar aqui o Chiririca japonês? Eu só vou ver se eu for 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 Sobre o modo de busca Examine a área Usando o drone Os objetivos exibidos no canto superior direito da tela Para ajudar a descobrir Que você Caraca, peraí, velho Mano, tem uma cabeça de pombo no drone aqui Olha a impressão minha E tem outro gato, tio Em algum lugar aqui Peraí Vou achar com gato Vou achar gato Também Deve ter uma vibrada Quando eu passei A imagem aqui Acho que deve ser o objetivo Queria achar o gatinho Cara, onde que tá esse gato? Eu queria olhar pra baixo Mas acho que não dá, né? Aqui o gato Ó Cadê a galera da massagem? Deixa eu ir no meu objetivo aqui Vai, senão Tá vibrando aqui, cara Como se ele tivesse Nossa, dá pra entrar não Não dá Tem gente aqui embaixo Cara, esse gato faz estar muito perto, velho Antes de você estar perto do drone Ou perto da gente, né? Vocês tem microfone top Esse drone aqui Ah, o gato Meu Deus Não, não é possível Vocês viram esse gato aqui, cara? É o Robson Cara, que Ai, que ruim de encontrar esse treco aqui Ah, vocês não viram nada Ah, o Ronas eu não duvido não O cara enxerga tudo, mas Posso que vocês A galera aí Não Ah, será que tá vibrando Por causa dele? Olha, um gato Tá vibrando por causa dele, velho Ah, não Ah, não Tá pra entrar, né? Cara, cadê esse mau elemento, velho? Tá vibrando bem ali, cara Ali, ô vagabundo Ah, como é sensível esse treco Oi,あれ Achei meu jeito Ah, e aí? Putz! Vamos procurar em algum lugar. Onde está ele? Hum... Está ali, o vagabundo. Caraca, como é difícil centralizar isso aqui. Não dá para centralizar, não? Está ali. Não é isso? Vamos lá, Tavo! Claro! Ai, foi mal, gente. Tá, belezinha. Ele ganhou depois de ter entregado o amigo dele, né? Ele ganhou depois de ter entregado o amigo dele, né? Você vai ter que ver com eles? Talvez, o pão maravilhoso. Hum... Se você quiser, por causa do amigo dele, se você quiser, você vai se desligar. Se você desligar, você não vai se desligar. Você vai se desligar? Hum... O que é isso? Se desligar ou se desligar ou se desligar? Você vai se desligar? Eu vou falar com você. Tá, acho que dá para falar agora. Eu vi lá seu easter egg da Ringo, velho. Ringo? Xinga? Ringo? É isso? Hum... Na moral, velho. Lá no... Acho que na rede lá no chat, tá? Falei se conseguiu parar lá. Como que foi? O que que fim levou? Mas... Mais importante. Como estão os planos para o Lost Judgment, velho? Que, ó... Já começamos aqui, hein? Nem perguntei. O que tá achando do jogo? Cara... Novelinha, né, velho? Automaticamente é like, né? Mas tô gostando. Tô gostando. Falando sério agora. Tá, infiltre-se... Infiltrar... Abrir com a minha força. Colocar um disfarce. Colocar um disfarce, né, pô? Vai ser muito top. Afinal. Coisa. Tá, por favor. Fica. Tenta. Era... Mas não fica? Ah, o que vai ser que ela tá? O que vai ser? O que vai ser? Não é legal, não é? Você pode comprar uma roupa em Don Quijote. Mas... Tem razão que vai entrar dentro do restaurante. O que você vai fazer? É verdade. Você pode usar a porta da caixa? Ah? Se você estiver fechado, o que será? Você pode ser chamada de trabalho de修理. Mas você pode esperar até se destruir? Se não destruir, você pode ir para destruir. É verdade. É verdade. Você está com medo. Você realmente está com medo? O que é isso? Ok. Então, vamos lá para a cidade. O Kaito está aqui. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Curtiu a pular da praia e achei foda demais. Não sabia que tinha isso, velho. Achei topzera. Eu gostei muito do gameplay desse jogo aqui. Nossa, o jogo está muito bonito, mano. Esse meme é ruim, eu sei. Eu sei, galera. Eu odeio esse meme aí. O Kaito falou uma vez, deu até um negocinho no meu coração também. Tenho vontade de dar ban nele quando ele mencionou isso aí. Aí eu cito alguns memes aí só para deixar vocês puxos. Cadê? Vou fazer o bagulho da pulada aqui. Me dá hora, velho. Recomendo a reta... Ah, o Mad Dog e o GP, Dog Day. Eu já coloquei na minha lista lá, velho. O Mad Dog é dos caras boxeadores lá, parece, né? E o GP é do cara que cuida de... Acho que ex... militares? Ou de... Bom, alguma coisa assim, né? Valeu, Dark. Tamo junto, mano. Obrigado pelo resubir. Ah, então, é. Vai atrás de desertores, né? Para escancarar o problema de alistamento obrigatório na Coreia, né? Vocês acham que é ruim lá o... Quem faz 18 anos no Brasil é obrigado também, né? Se alistar lá e tal. Mas na Coreia você tem que servir mesmo, né? Uns aninhos, né? Um, dois, um e meio. Sei lá. Alguma coisa assim, né? O negócio é sinistro, velho. Policiais estão a caminho. Acho que é na Coreia, Israel, sei lá. Onde mais, tá ligado? Caraca, imagina. Eu estou a determinar o que você precisa fazer rápido. Sobre o desonesto arrombamento de fechaduras. Arrombamento de fechaduras é uma medida questionável. Mas, às vezes, necessário para abrir portas trancadas. Use uma chave de tensão para ajustar o entalho dos pinos. De forma que eles se alinhem com a linha de cis... Qual que é? Cisalhamento... Cisalhamento... Sei lá, mano. Como que ele é essa porra? Colorida de vermelho. Cada pino tem uma posição fixa na linha de cisalhamento... Cara, que porra é? Nunca vi essa palavra na minha vida. Bom... Vamos lá, mano. Tipo Skyrim, né? Ó. Será, velho? Que vai ser muito mais difícil que Skyrim, velho? Bora ser arrombado aqui. Ser um arrombado. Tinha alguma coisa com linha vermelha, né, gente? Não. Não. Caralho, isso aqui eu acho que é mais difícil do que eu imaginava, velho. Não, pera. Já tem lido melhor, né? Tá. 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 Cara, não entendi, não. Podia ter lido mais. Ah, tá. Que foi. Será que eu deixo o último? O último? Por que que essa porra não foi? E... Opa. Bom. De alguma forma foi, gente. Isso que é o importante, né? Tutorial. Ler tutorial. Entender tutorial é pros fracos, né, gente? É na prática. Bem, eu só preciso chutar. Mas é desculpa, né, gente? Pra quem lê e não compreende. Lê e não compreende. Pera aí, pô. Pô, nem a pau que vão consertar isso sem um técnico. Agora, o meu disfarce. Don Quixote. Ou, Don Quihote. Don Quihote. Quando... Fui mandar o VR pro Zazaar. Inclusive, né. Que Deus o tenha esse VR aí. Nunca mais... Sei lá. Que fim levou. Aí, tinha um... Mascote do Don Quihote. Que cantava a musiquinha do Don Quihote. Eu pensei muito pegar isso aí, velho. Mas... Era meio caro. Mas... É bem legalzinho. Tá vendo lá? Os japoneses meio que consideraram... Sim, lógico. É zoeira, né? Mas virou o hino japonês informal assim, velho. A musiquinha do Don Quihote. Tão popular que ela é, velho. Ah, é. Muito top. O jogo é muito bonito. Ah, bonito é você, cara. Que isso. Ah, o jogo também. É impressionante, cara. A versão de PC dele ficou maravilhosa. O console já é bonito, né? Impressionante. Eu acho que já dá pra comer aqui, né? Apesar de... É só pra fazer a amizade aqui com ele. Puxar um ramenzão gostoso. Itarak-mu. Os elogios Para o chefe Estou no restaurante de ramen Sério, seu chacho Estava déjà vu 55, né? 77 Vai ter que esperar, até 77 55, não é não Obrigado por resolver, estamos juntos Sério, fico feliz em ouvir Muitas pessoas elogiam nosso ramen Mas, para ser honesto, nem todo mundo menciona O nosso chacho Me pergunto por que, é muito estranho Nós colocamos nosso esforço no nosso chacho Tanto quanto fazemos Com o nosso ramen Aquela carninha de porco lá, né? É barriga, eu acho Ou está ali, lombo, né? Sei lá Provavelmente por isso que tem Um gosto tão bom Então, vou te dar um segredo Nós adicionamos um pequeno ingrediente especial Que você provavelmente não esperava Tente adivinhar É claro, vamos ver Normalmente você adicionaria açúcar Para adoçar o chacho Mas aqui nós usamos outra coisa O que você acha que pode ser? Substituto de açúcar Adoçante? Ó, maionese Glutamato monossódico Xarope de Milho rico em frutose Mel Maionese Cara, isso aqui eu não faço ideia do que você fez Bom, frutose geralmente Deixa doce, né? E tem mel Mel também Cara Estou entre esses dois aqui, velho Mas eu acho que vou chutar Frutose Xarope de milho com frutose Não Nem chegou perto O que? Droga Já testaram no mel Que mel era o mais Na cara possível Que geralmente a galera Sei lá, em vez de botar açúcar Bota mel Para adoçar Sei lá Tipo Granola O que mais? Sei lá, bota mel em um monte de coisa, né? Aí é Droga Vou te dar certo Tá Agora você mencionou Aquele chacho Estava doce e suculente Prazer é todo meu Espero que você Mais vezes Pode deixar Te vejo lá Aí Amizade com o tio Do chacho A gente tinha que pedir o nome então, né? Para Tinha que ter o chacho No caso, né? Acho que se fosse qualquer coisa ali Acho que não ia dar, não Iniciar a amizade No Brasil só usam mel como remédio Acho que usam um monte de receita também Tipo A galera fitness também Usa pra Pra trocar o Adoçar No lugar do açúcar, né? Eu acho Traje de trabalho Achei aqui no Workman, né? Cadê a Nath? A Nath Acho que ela deve ter ido no Workman Obrigado A Shikachan Não sei se a Shikachan tá aí hoje A Shikachan tá aí hoje Tá Vamos encontrar com o Kaito Para nos infiltrar Minha neta ama essa Idol Pop de 2015 Eita Eita Será que é a A Haruka? Eu sou uma loba A spray tá procurando Por minha próxima presa Ok Tá, né? Opa, op, 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 op Ok Quero me bater aqui Eita Limba Tá, Lima Não, não quer Não seats Enquieta Não acima A Sim Que Não acima Não acima Unlike Bom, não era bem aqui que eu tinha que ir Mas já que estão aqui, né É o café aqui, esse café que você pode ficar fazendo carinha em gato Caraca, velho, quanto gato Não dá pra gente tomar um cafezinho aqui, não Cadê o T4? O T4 ia passar mal aqui, né De felicidade, ó Aliás, gente Se vocês quiserem um dia ir Vou visitar o Japão Se quiser me tomar um café e fazer carinho nesse parquinho Mano, o que é reggae, velho? Ah, eu conheci, hein É um jogo já meio antigo, né Mas não cheguei a jogar, não O Zaza jogou com o The Last Ah, eu achei meio paia Ah, Rage Eu não lembro se é bem o que eu tô pensando Mas é um jogo já um pouco antigo já, né Tô ligado qual que é Eu acho Não lembro se é bem o que eu não joguei A verdade Sobre disfarce Você pode esconder a idade do Yagami com vários disfarces em certos pontos da história Abra o app Abra o app Tá Aqui que troca Ah É aqui que troca de roupa, velho Quem falar que essa aqui é a mesquinha Eu vou dar banho Ai, caraca Sei que era no guarda-roupa em casa, vai não É um app Cara, tô tentando lembrar agora porque que eu não joguei o Barul Trauma, velho Não sei se é um jogo que eu acho que faltava não sei quem Mas eu acho que a gente esperou pra pessoa pegar Aí no fim a gente foi jogar outra coisa, esqueceu do jogo Cara, eu não lembro Ou só eu que não joguei Ahem Bora, nos infiltrar Estou entrando num viveiro de Yakuza Preciso tomar cuidado pra não... Antes de mais nada, preciso passar por aí Ah, não deu Você que atrasou os amiguinhos, jamais Meu Deus Existe aí Bem-hhh Se司機會 Seca com tacia Sim Soutra Seca com tacia Si Oro Eu vou desviar Para elementar Essa Você tem um aeronave dentro? Sim, por exemplo, tem também um quarto da sala, né? No momento, eu acho que vou procurar uma vez. Então, se isso... Sim, eu acho que não tem problema. Obrigado. Então, eu vou fazer o trabalho. Eu só vou ter que usar a saída de emergência pra subir. Como que ele vai entrar pela saída? Ué. Achei que era ali. Ele vira olhando... A gente tá aqui. Tá escuro. Preciso ligar as luzes antes. Procurar pela planta do prédio. Ligue as luzes. Pô, tem que fazer tudo isso pra ligar a luz aqui, pô. É foda. Tá. É, pô. Acender a luz aqui não vai chamar atenção, não. Vai me dizer que aqui também tem gato. Não, mano. Uanzo? Cadê você? Não, pô. Onde? Mentira. Já até tá dentro da caixa ali. Mano, a moral, velho. Tem gato aqui não. Se for do lado de fora ali. Vai nesse aqui? Mano. Ah, eu posso me mexer, pô. Tá de par de alguma mesa esse gato, safado. Ali, achei, achei, achei. O que é? O que é? É... Chegando podia me mexer, tá aí. Achei o gato, velho. Isso aí só ajuda, chupa. Ah, mas isso aqui é necessário uma chave pra entrar na escada do terceiro andar. Não consegui chegar no escritório onde... Nananã, tem que achar a chave. Essa é a sala de segurança, então... Deve ter a chave por aqui. Mano, a planta tá mal na cara aqui, né, velho? Você deixou a chave em cima da mesa. Ah, aqui é a tradução dos caras. Ficou bom, hein? Deixou a chave em cima da mesa. A chave precisa ficar só... É, soube alta segurança. Eu guardei pra você dessa vez. Você sabe bem o que vai acontecer se... Isso repetir. Parece que a chave está em algum lugar desta sala. Sem ideia da... Nananã. Eu chutaria dentro do cofre. Ó, ficou o cachave dentro do cofre. Ah, não. Ficou muito bom isso aí, né? Mandaram bem, mandaram bem. Pô, pior que tem uma senha ali, né? Não pode ser a senha do cofre, né? 5038. Não é possível, né? Aqui não deve ter nada de muito valor, né? Porra, velho. Kit médicozinho, chave. É, não tinha nada demais, né? Por isso deixou a senha ali, mãe. Caraca. Aí é foda, né? Pode sair pela saída. Ok. Legal que a gente não tem uma ferramenta, né? Legal que a gente não tem uma ferramenta, né? Já tô indo, cabeça. Caramba. Bom, melhor ainda, né? Já que foi o cara que chamou a gente, aí é menos suspeito ainda. Onde? O que foi? O que foi? Não tem uma ferramenta, né? Entendo. Por favor, eu vou a ver com a gente. Ah, isso é seguro. Ah, vim, me torna. O que? Você pode ver o meu quarto? Você vai atender de fora para o que você está na hora? Oxi. Vai ter que ir no soco, já que a gente não tem nenhum afiamento. Oh, caralho. Vem na hora que eu fui tirar um print aqui. Não pode ser, véi. Ai, ai, ai. Tá bom, né? Cara, é de ossia, cara. Esse mano aí que tá falando com a gente. Abunir, abunir. Hum? Quem é o seu? Ah, eu sou o meu. Tem esse cara de ser com frequência deles que... Hum, hum. Tem esse cara de ser com frequência deles que... Ah, é, hum. Ah, é, é. Ah, é, é. Hum, hum. Ah, é, hum. Ah, hum. Ah, hum. Ih, casa caiu aí, gente. Então foi ele que fez a chamada? Como posso sair dessa? Na porrada. Ahn... Fiz cirurgia plástica. Cara, acho que o certo é, tipo, cobrindo o turno, né? Mas, pô, vou ter que... Vou ter que mandar essa aqui, véi. É muito ruim isso aqui, cara. Seria a pior escolha possível. É claro que a gente vai escolher ela, né? Ahn... 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 Não é possível que isso vai colar, véi. Ahn... Ficou assim, na Coreia acho que colava, né? Ahn... E agora, hein? Eu acho que... Acho que, dependendo do que a gente escolher, acho que ia dar ruim. Acho que era pra ter treta de qualquer jeito, né? Ou não. Não sei como que é o nível de escolhas aqui no jogo, faz diferença mesmo. Ai, ai. Ai, cacete. Ai, ai, ai. Oh, vagabundo, deixa eu te agarrar rapidão. Me cuda na cara. Ai, ai, ai. Ufa, consegui me livrar dessa. É melhor eu ir andando antes que o prédio inteiro ir atrás de mim. Tá boa. Não tenho tempo pra isso agora. Ih, rapaz. Cheguei, a gente já sai por aqui mesmo. Hoje ele vai ter que subir. Oh, desgraça. Não parece que essa porta vai abrir. É, e agora? Bom, vai ser por aqui então. Tá cheio. Tá cheio. Se você escolher a chave correta, eu meto... Como assim a chave correta, velho? Todas as chaves que você tem, escolha aquela que encaixa na fechadura. Se você escolher a chave, essa porta irá abrir. Deixa eu pensar. Se escolher a errada, o que que acontece? Faz sentido, faz sentido. Escolha a chave, velho. Como assim? Tá, vamos ver. Cara, mas... Não sei qual que eu tenho que... Nem sei qual que é a fechadura. Mano. Tinha 50% de chance, né? Ah, é. A porta não estava no mapa, porque os escritórios são sempre tão confusos. A outra chave, será que não serve aqui? Ih, ia arrombar, velho. Vamos lá, gente. Bora. Não sei, tem aquele do risco ali... Ainda não entendi direito, tá? É muito difícil, né? Devagar, devagar. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Acho que entendi já esse esquema aqui. Esse paca. Mas é bem sensível. Porta robusta para uma sala de recepção. Se não acorde, vai ser impossível entrar aqui. Se não está aqui, vou procurar em outro lugar. Já está, ué. A gente vai ter que sair pela janela. Consegui chegar no terminado por aqui. Essa é a minha salvação. Olha ele ali, ó. Ah, tranquilo, pô. Só os caras descendo a mão ali num outro trouxa. Não sei o que está pegando, mas esse parece ocupado. Eu deveria me esgueirar ao redor dele, seu padeiro. A gente agacha. Isso aqui, ó. O que você está fazendo? O que você está dizendo? Você está dizendo isso? Não sei. Não sei. Não sei. Não. Ah, cara, na boa, velho. Tomei maior cuidado ali, andando devagarzinho. Dá a cabeça. Ah, o cara luta muito, velho. Nossa, é tipo miranha, né? Só que sem a teia, velho. Caralho, o bichão é muito forte, velho. Morri. Vocês viram que tem um mod pro miranha lá pra, tipo, tirar esse bagulho de segurança? Pra você poder derrubar os bandidos do Fred, velho. Caraca. E aí E aí E aí E aí E aí Eu fiquei no meio no vaquinho aqui, né? E larga! Caralho! Dá a cabeçada! Dá a cabeçada! Muito gostosinho o gameplay desse jogo, velho! É, a voz é meio diferente! Já consertando o bagulho é todo fodido ali no fundo! Então, tudo bem! Ah! Aperte um pouco de limpa? Aperte um pouco de limpa! Aperte um pouco de limpa! Não, não! Morase! O que? O que é isso? Tch! Eu quero falar um pouco, Morase. Eu também tenho que fazer a vida. E isso é o que eu quero dizer. Poxa, como pegou ainda, velho? Hitbox do Elder Ring aqui. O Tigre, o Tigre! Quero colocar o Tigre aqui, pô. Caraca, deixa eu levantar pra trocar o estilo de luta. O Tigre é melhor, né? Um X1. Segundo jogo. Queria pegar o... Meu Deus do céu! Queria pegar o taco. Olha o estilo de luta dele, né? Vagabundo! Vou pegar aquela espadinha de pau, não. Esqueci o nome. Que agora vai? feridas mortais você receberá uma ferida mortal quando for apunhalado baleado ou atingido com ataques mortais, executado por inimigos com auras intensas as feridas mortais não podem ser restauradas comendo ou usando itens de recuperação elas só podem ser curadas com a visita ao médico meu deus é sério rapaz isso aqui é Dark Souls 2 depois de cargar o medidor X pressione RT para ativar o impulso X aumenta sua velocidade de ataque, você se torna menos propenso a sentir os ataques inimigos pois o medidor X absorve o dano recebido até ataques mortais além disso, trocar estilo de luta do anti-impulso permitirá que você pare qualquer movimento que estiver fazendo eita, carai carai, carai carai acho que eu estou levando a pior na trocação aqui, velho só acho olhei 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 E atordoou, velho, se vaga a mão Pô, aí é foda, hein Pera aí, velho Droga Esse ragdaw é foda, né Mas eu acho que vou ter que curar um pouquinho, gente Tem uns pontinhos de gastar ali esse pá Cudeu Oxi Vem pra cima, vem pra cima Ai, droga Tô vazando, pô Não tava preparado ainda Sério, velho Fiquei aturdido Pera aí que eu vou finalizar no Superman Punch Ah, não, se bem que eu acho que É, ó lá Foda Ai, ai Socão na cara Golpe de UFC é isso aí, né, velho Bom, mano Sim. Sim. Ah, mentiu. Olha lá. Então, né Ele não foi morto nesse local A localização do corpo E a cena do crime não são o mesmo lugar Isso aqui prova Foi levado pro clube Saiu de lá A câmera está lá Nos fundos aqui está quebrada Não tem nenhuma filmagem A causa direto da morte do crime foi um trauma cerebral Resultante de uma facada no olho Cadê? Acho que era Tipo, que não tem sangue no local, né Onde ele foi desovado ali Deixa eu ver, deixa eu ler tudo aqui A causa direta da morte Foi um trauma cerebral Resultante de uma facada no olho Acredita-se que a arma do crime Seja um objeto em forma de picador de gelo Seu corpo também Mostrou sinais de ser agredido enquanto ainda estava vivo Acredita-se que a hora da morte do crime Esteja entre as duas e as três da manhã A quantidade de sangue deixada no local do corpo Não corresponde ao tamanho Da sua ferir Portanto, acredita-se que seu corpo foi transferido da cena real Então, acho que isso aqui, né Pra mostrar que, tipo, não tem o sangue ali, né E, te agradeço o Luciano Acabou de seguir aí, tamo junto Sejam bem-vindos Cara, eu achei que isso seria isso aqui, né Esse aqui, ficaram um maior tempão lá, né É, achei que ele já ia revelar tudo o corpo transferido pra cá Depois que ele morreu, havia algo nessa foto que mostrava ele, tá A falta de sangue, né No caso O cara é bem aqui, né Tô achando mó legal, velho Esse aqui é onde investigar O assunto de jogo aí Será que é isso aqui? Cadê? Pra mostrar o sangue aqui, né Mas não tá dando Acho que é aqui, ó Acho que é isso É isso Ó, top, né Esse esquema do jogo, velho Ainda não sei o que você mostrou, né Mas Mas Nessa foto, no meio do sangue, não tem nada de sangue Não tem nada de sangue Não tem nada de sangue No outro lugar, depois Ele foi enviado aqui Ele foi enviado aqui É isso É, é, é Então, bem, eu já entendi Você conseguiu falar um pouco Um pouco mais tranquilo E se eu falasse, né Hum O que é isso Então, vamos lá. Primeiro, você foi de Amur, depois de sair de lá, e o que você fez com o que estava fazendo? Você estava com o inimigo, e não estava conseguindo fazer nada? Eu tenho decidido. Eu estou me deem para pegar o inimigo. Eu estou me deem para pedir para o companheiro de um amigo. Mas você não estava se juntando? Seja-se? Ah, pegue! Me envolveu a inscrição. Eu ando também os amados no Amur. No ano, ele não tinha o resto de pessoas. Não, porque ele não tinha o celular para o celular. Nós eliminamos o celular ao clicar. O celular também foi destruído o celular. Então, eu estou chegando ao Amur. Ah, mas fala que saíram meia-noite, né? Ah, tem um lugarzinho secretinho lá, então. Ah, mas fala que saíram meia-noite, né? Ah, mas fala que saíram meia-noite, né? É, por que? Não posso postá-lo a testemunhar, não há nada que eu posso fazer contra ele. Ah, mas fala que saíram meia-noite, né? Entendi. Então, a Murase dizia que no dia de 12, Amur não havia ninguém. Sim, a Amurã disse que saíram meia-noite, que saíram meia-noite e saíram meia-noite. A Murase dizia que não se preocupe. Então, a Murase dizia que saíram meia-noite, que saíram meia-noite? Se a Murase dizia que saíram meia-noite, que saíram meia-noite? Ah, mas é isso mesmo, né? Mas hoje é o suficiente, né? Depois é amanhã. É assim, né? Ok, então, Kaito-san, vá embora. Favoritos? Ué, uau. E aí, Thales. Tô achando muito da hora, velho. Muito da hora esse jogo. Lutinha, eu gostei muito. Mas tô achando muito da hora o esquema da investigação. Ah, o Tony lá... Cara, esse jogo tá na lista pra eu jogar, velho. Depois pegar uma legendinha. Quero muito jogar. Eu nunca joguei, velho. Nunca joguei. Tem muita vontade de jogar esse jogo um dia em live. Ó, são... Tem o Sleeping Dogs. Quero um dia jogar um Pokémon. Mas não sei qual. Mas assim, um dos antigos aí. Pegar uma legendinha. Se bem que Pokémon não precisa muito de legenda, né? E o que mais? E o Ace Attorney aí, tá na minha lista também, cara. Mas jogas assim um dia se eu fizer algum Subatom, tá ligado? Vou pegar esses jogos assim. Dá pra gente... Tem vários pra jogar, tá ligado? Joga... Heart Gold. Que jogo é esse? Mano, Sleeping Dogs 2 aqui, ó. A nossa mó aqui agora, ó. Mas galera, vocês esperam um pouquinho que eu vou no banheiro, velho. Descanse na agência de detetives. Iagami. E agora? Tem que descer tudo isso aí. Aliás, amanhã, barra hoje, vai ter Mario Kart com a galerinha da tarde. Ó. Nem é mais galera da... Não tem mais galera da tarde, né? Ixi, ó. Pior que eu não, por nome assim, não conheço nenhum nem outro Oxu. Bota. Quer dizer... Eu sei que já ouvi música. Certeza. Mas... Assim por nome é foda. Tem um monte de música assim, que eu acho da hora nos anime. Eu nem sei quem canta. Certo. De anime aí, o que vocês tem assistido ultimamente? Acho... O que eu vi... Mais recém eu acho que só foi o Kaiju mesmo. Vamos ver. Tem algum outro que eu ouvi? Acho que só o Kaiju mesmo. Ela entra do Kaiju lá, é mó da hora, né? Achei mó top. Tem uma mulher que tava passando lá, ela parou assim pra perguntar que música era aquela. Achei mó da hora a música de abertura, velho. Tô. 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 Podia ter um anime do Yakuza, né? Ó, bem que vai sair a série, né? No Amazon Prime lá, velho, do Yakuza. Cara, tô muito ansioso pra ver isso aí. Eu queria muito assistir com a galera, velho. Eu tenho que dar um jeito. Eu vejo que muita gente assiste todas as bagaça aqui, né? Na Twitch, cara. Eu tenho um cagaço fodido, mano. Mas eu queria muito assistir Essa série do Yakuza aqui, velho Que antes podia assistir, né? Do Price, podia assistir junto e tal Mas eu tenho um cagaço Eu sei que a galera fala Ah, é só deletar o VOD e tal Eu acho que eu vou arriscar na série do Yakuza, velho Eu tenho que assistir com a galera isso aí, velho Mas não quero ter que ir pra uma Kiki da vida, tá ligado? Eu achei aqui Só inverter a imagem Se eu só... Eu não assisti isso aí Ah, pera aí Chave até pra entrar aqui agora O que eu usei da outra vez foi o... Vou no Y aqui Vamos lá, né? Ai, ai Esse book é muito pior, tá maluco Direitos autorais Aqui que é mais bagunça, né? É isso que eu tava pensando lá Qual que é que é uns figures? Do Nomichi, da Haruka e um gato Ali em cima Não tem mais nada novo, não, né? Pera aí Só tem um disco Assiste no Discord? Ah É foda Quero assistir fazendo live assim, né? Aproveitar, né? Não tem perdido... Ó Consegui tudo que precisava com o Muracy Melhor relatório... Acho que eu vou assistir Na Twitch Como é do Prime Não sei, né? Mano, a galera assiste um monte de coisa aí, velho Inclusive os episódios semanais aí do The Boys É possível que bem na minha vez vai dar uma zica, velho O que dá problema mesmo é filme da Sony Ah, tá ligado que tem uma Sony e a Way, né? Esse bagulho aí Acho que do Yakuza, acho que eu vou arriscar Pô, é uma série muito importante aqui pro canal, né? Vai ser muito legal, acho, com a galera Torcendo muito pra essa série ser boa Mas não sei, né? Não bota muita... Ai, ai, mas tô torcendo Mas tem que ser zoeiro, velho Tem que ser muito zoeiro Tem que ser só nas maluquices mesmo Que a gente vê no jogo, né? Os coreanos fazendo botar a fé Pior, né, velho Os caras tão bons demais, velho Cara, essa mulher aqui, ela... Ah, tá Como ficou o negócio do sorriso lá? Lembra da foto de Mike? Tiramos outro de... Bem, nós conseguimos chegar nas classificações finais Isso não é legal? Como assim, velho? Acho que isso é algo pra sorrir Claro que é Como dito, gostaria de tirar outra foto? A outra foto do Smile Que está abençando o seu lugar no pódio Eles são praticamente o rival Smile Então se você conseguir fazer um sorriso ainda melhor Mano, mas aqui foi muito ruim, velho Qualquer coisa acho que vai ser melhor, né? Sorriso ainda melhor Tá, vambora Já que estamos aqui, vamos vencer essa bagaça Como que eles vão adaptar os caras de fralda assim? Pô, fácil Dessa vez vai ser um pouco diferente Vamos pousar aqui dentro hoje Tá, vamos ver, né? Que coisa isso aqui Meu Deus do céu Tá, perfeito Ó, agora sim Isso é um vencedor Perfeito, perfeito Tá, acho que a próxima vez que a gente vem aqui Vai encher a bagaça Cadê? Acho que aqui também tem bagulho de amizade Ou nem Acho que era aqui, né? Ah, esse aqui era da... Tá estudando inglês, acho Acabei de perguntar a um cliente Você gostaria que eu segurasse a sua bala Em inglês, mas eles não entenderam nada Pera, eles estavam segurando o repolho Você perguntou se poderia segurar pra eles? Cara, aí acho que deve misturar É fazer muito sentido em japonês e em inglês Mas aqui não tá fazendo Porra, fodeu, né? Repolho é cabito, só acho Bala... Sei lá Sabia que a bala não era a palavra certa Eu sei que já ouvi essa palavra Como que é repolho em inglês, mano? Repolho? Ó Você já ouviu essa palavra em algum lugar Antes... O que o empregado de um hotel pediria pra segurar ao seu hóspede? Pera aí Você não quis dizer embalagem? Você não quis dizer pernas de carangueiro? Você não quis dizer mala? Acho que deve ser isso Ah Cabagem... Ah, é tipo bagagem Baggage Ah, então acho que é isso, né? Por isso que... Entendi Ai, tá Ela falou Em vez de falar Você quer que segure só a mala Então aí Falou repolho Porque cabagem Cabagem Baggage É, parecido Parecido, né? É parecido Fá caramba Ai, não Faz sentido Faz sentido Tá Você não quis dizer bagage? Bagage 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 Provavelmente confundiu mala e bala Ah Então ali Como é? Ah, tá Acho que ali Pô A galera Da tradução português tentou ali Mas Ficou difícil, né? Provavelmente confundiu mala e bala Mas Aí eu acho que poderia ser chamado de bagagem É Muito difícil de traduzir isso, né? Que a piada é inglês Pra um jogo japonês Enfim, né? Não tinha ideia Isso ainda é Incrivelmente confuso Mas obrigado Acho que é menos confuso Em inglês Já que Qualquer coisa que você Carrega Tecnicamente Pode ser considerada uma bagagem Até mesmo dor Que? Não tá, né? Ai, ai, ai A gente volta aí Pra conferir como tá O progresso dela No No Eigo Ah, aqui eu tenho que gastar dinheiro Vem que esse aqui Eu já fiz aí Vem que esse aqui Então, aí Ele tá 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 no esquema já, né? Deixa eu comprar um oden aqui Que tem que ser fervido Só pra gente Completar a vitinha Obrigado Seu cara girar com uma bica é foda, né? Nossa! Olha o tanto de sangue que eu joguei no capô do carro da mulher, hein? Caraca, mano. Mas, buzinha, sorte que sumiu, né? Ah, tá bom. Hum, hum, hum. Oi! Eu já falei com o Murase. O KJ Airt é uma empresa que a gente tem um agitado. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Simtani, senhor. No dia 12 de novembro, no dia 12 de novembro, o Amur era imediato. Quer dizer, naquele tempo, o Amur era o que ele estava pegando o que ele estava pegando. Oh, não é? Mas isso, o Amur era imediato? Não, não era. Sim, sim. Mas o Amur era imediato, o Amur era imediato de confiança. Hum? Então eles viram a cama e decidiram ir pela porta dos fundos. Ah, aquela que você caga o etonóide, né? Ah não, a Nath gosta de falar em enigmas, velho. Vou chutar aqui também, ó. Tem que eu sair desse escritório pulando a janela. Nossa, pior que dá mesmo. Caralho, que doido. Vou quebrar o joelho dele aí, pô. Está indo chitando em ligar. Então vamos dar uma porrada, né, nos outros. E aqui, mano. Deseja alguma coisa? Ah não, nada em particular. Então me deixa em paz. Acho que ele acabou aqui por conta dessa atitude. Ah, irmão de vocês até agora a pouco aí na mendigagem. Porra, mano. Akiyama, né? É o Akiyama que dormia aqui no... No subsolo, quando ele tentou sumir uma vez? Conseguiu ir no VR? Cara, tentei uma vez, não está liberado ainda não. Seria louco querer um dia uma série de Persona em live action? Seria louco. Porque, dando diálogo lá, ia virar o Persona, né? Que nem a galera fala aí. Ah, é. A gente tem que voltar pro Persona 3, né, velho? Não vai ter nada aqui pra nós não, né? Não vai. Não vai ter nada aqui pra nós não, né? Não vai. Ah, então. Tá falando isso aí dos hit action lá. E no Gaiden lá. Tinha pouco, né? Que parece ter bem mais. Tá falando isso aí dos hit action lá. Ah, acho que no live action não ia ter aquele monstro lá virando rola lá dos... Shin Megami, né? Então, isso acho que é de boa. Ó. Procurar a gente pra dar porrada. Cara. Esse aqui, deixa eu ver. A gente pode ir upando as amizades. Esse aqui eu acho que eu não fiz, não. Deixa eu ver. Será que eu tinha começado já? Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. Obrigado. E aí, eu vou comprar outra... Parada? Agora sua vida está cheia, não pode comer mais. É triste. Ainda não vi não, ô... Ô... Né. Ainda tá cedo pra... Opa, pera aí. Desculpe, mas poderia ter um momento do seu tempo? Pô. Ixi. Será que é testemunho de Jeová? Ó. Claro, ótimo. Meu nome é Yasuhiro Furuya. Eu sou o planejador de eventos da Wet Kit. É, então é. Aqui ó, tem a ver com isso aqui. É uma hamburgueria local. Seria essa que a gente tá bem na frente aqui? Gostaria de me familiarizar mais com a nossa base de clientes e ver como se relacionam com o nosso restaurante. Ok. Com vontade de espirrar de novo. Tá nóis. Então ele quer me entrevistar no seu restaurante. Será que eu aceito? Bora. Fazedor de Takoyaki no Japão é caro? Cara... Não. É não. Posso conversar um pouco. Ahn... Tá. Então o que você queria me perguntar? Bem, sabe, nosso escritório corporativo está nos pedindo para apresentar uma nova campanha colaborativa para cada uma das nossas lojas. Mas, para ser sincero com você, sou terrível para pensar em novas ideias. Acho que tá no trampo errado, né? Ah, é. É isso que eu decidi dar uma chance e deixar isso nas mãos dos nossos clientes. Entendi. Esse é um movimento ousado. Se só essa sugestão for usada, vou garantir que eu te dê algum tipo de compensação também. Ah, será que vai ser um menu secreto? Mas já enchei a linguiça demais, né? Por favor, me diga que tipo de loja você gostaria de nos ver cooperar. Estou achando de influenciar uma cadeia de fast food local. É bem raro, mas o que ia combinar bem com o wet kitchen? O clube de cabaré. Certeza, né? Certeza. Tá lá no cabaré e tal, já pede um lanche. A gente tem coisa melhor para repor essa energia. Que tal um clube de cabaré? Definitivamente viraria muitas cabeças. É para isso que vocês estão aí. Clube de cabaré? Sim, ele viraria algumas cabeças, mas na direção errada. Isso é muito adulterado para nós. Agora, você menciona, tem criança que vem, é verdade, né? Tem criança que vem. Foi mal. É que eu nunca vi uma... Ah, não. Você ia falar, nunca vi uma criança no jogo. Aqui nas ruas, né? Você nem vê. Um ponto de fast food, mas como assim um ponto de fast food? É o que eles têm aqui já, pô. Mais um no caso? Não sei lá. Entendi. Por que não... Ah, um outro ponto? Só tem um? Por que não outro lugar de comida rápida? Isso é a possibilidade. Apesar de que isso não seria essencialmente promover mais do mesmo? Bem, você não acha que seria incrível se dois restaurantes rivais acabassem trabalhando juntos? Ah, tá. Criar um outro, né? De colaboração. Isso é mesmo possível. Praticamente inédito na indústria. Tá. Nesse caso, vou propor essa campanha para a corporação de imediato. Gostaria de dar uma coisa em caso sua ideia seja usada. Posso ter o seu nome? Ok. Vamos ver, né? Estamos trabalhando com as duas redes aqui de fast food, velho. Aqui no... Vê se aquele maluco esquisito lá tem mais alguma coisa para nós. Ficou. Sim. O que é o que dá para nós? Acha assim? Você pode dar um barato para a Álvaro, então vamos para cá. Ele vai para cá mesmo. Entendeu. Obrigado. Ah, é. Foda, tá, foda. Vou aproveitar que tá aqui, né? Já tem uma bola de arroz extra. Será que é o nigiri? É. Ah, não é ótimo como os bentôs de loja de conveniência não apodrecem? Mesmo em temperatura ambiente? Por que será, né? Hi, hi. Pode girar, não, não, não. Você recebeu itens ao visitar. Aí, ó. Aí sim, aí sim. Ah, se você for, se for, se for a caixa de loja 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 de loja. Pegaram o Takushi, Takushi. Ó o chapéu do Rufy. Vou colocar um assim, né? Ora, eu vou te dar uma coisa. Caralho! Deu um soco na placa só pra eles não mexerem com a gente, né? Caralho! Errou! Bem-vindo! Aumento no ataque. Aumento a velocidade combos. Acho que é uma boa também, né? Antes de dar uma zerada nos pontos agora, já coloco umas coisinhas interessantes. Eu tenho que colocar esses aqui que são baratinhos, né? Pula Carnícia é um nome muito bom, né? Isso aqui é baratinho, ó. Isso é a partir de uma parede e uso impulso pra realizar um ataque aéreo. Cara, isso aqui pra usar o impulso X, né? Na parede. Cara, acho que vou botar isso aqui. Tem que lembrar de usar. Ó. 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 E aí? Eu tenho que lembrar de mim, né? Tá bom. Eu não sei. Eu tenho que ouvir o cara. Eu tenho que ouvir o cara. Eu não sei, mas o cara do Sinatari. Já tinha sido visto, né? 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 Já tinha... Já tinha sido visto, né? Então, eu acho que é um homem que pode falar, né? Ou seja? Hum, não tem informação. Eu acho que tem alguma informação que você pode usar. Entendi. É um ex-ex-ex-ex-ex. Do Hamura lá, aquele velhinho lá Que o Matsugani, eu acho E aí foi até conversar mais cedo Se for aquele lá, o Patriarca lá Que o Yagami acha que gosta dele, tá ligado? Aí vai complicar pro Yagami também, né? Tipo, entregar ele, né? Pode ser complicado Mas, mas, mas Saber menos isso, provavelmente A próxima vez que a gente voltar na novelinha Meu filho me ensinou a twittar Nem é mais twittar, né? Vixe Mas cara, tá muito bom, velho Tá muito bom Amanhã eu não sei se vai ter novelinha Que jogar o Mario Kart Eu não sei o que a gente vai jogar depois do Mario Kart Talvez tenha, talvez não E sábado Aí vai ser corridinha Então, talvez lá pra domingo Mas domingo geralmente eu não faço lá Se é um dia que eu falto é domingo Então, fudeu Vai demorar pra gente voltar aí, né? Mas é isso aí, gente Tum, 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 tum